E passa a calça bordalesa, porque conforme vai bater, ó, tá abrindo a casca aqui, ó, ó lá, ó, ó, ó como ela tá podre, ó, ó, parece que não tá, ó, aqui, tá vendo? A gente tem noção, é do pêssego, então você tem que limpar a planta e passar a bordalesa, do jeito que ele tá, mais um pouco ele entra no meio, ele mata a planta, em um, dois anos. Por isso que pêssegueiro tem vida curta pra quem larga ela, ó, limpa primeiro, limpa primeiro, tira o necrose, aí você passa a calça bordalesa. Eu vou ter muito trabalho. Sérgio, essa ferida... Olha, tem outro buraco aqui, ó, aqui, ó. Sérgio, essa ferida, quando o pessoal fala daquela broca, é a entrada, isso aí seria o que no caso? Eu tenho a broca na margem, eu nem joguei fora. Não, você vê lá. A broca acontece, mas você tem que tratar. Isso aqui é a segunda safra. Aqui, ó, ó. Olha lá. Então, esse buraco que deixa... Não, então, porque isto, isto que você tá vendo, você tá vendo isso aqui? Isso daqui a um ano é isso. Então, o buraco vai aumentando e vai apodrecendo. Por isso que os pés, às vezes, morrem com cinco, seis anos, porque ele pega, a madeira é mole do pêssego e ele vai. Então, aqui é limpeza, calda bordalesa bem passada dentro pra começar a cicatrizar. Faz várias vezes. Do jeito que ele tá aqui, passa uma vez, depois de um mês se repete. Porque ele acaba cicatrizando, ele ajuda um pouco. Sérgio, o que que ele pode... De imediato, Sérgio, ele fez o corte. O que que ele pode aplicar? Limpeza. Primeira coisa é limpeza. Abri o buraco. O pouco que eu mexi, ele abriu o buraco. Ó, olha aqui, ó. É do pêssego, é assim, ó. Ó, ó. Você vai mexendo, ó. Aí, limpou, você passa a bordalesa. Passa a bordalesa. Tá vendo? Tem que passar. E aqui, ó, você vê. Aqui você tirou uma tesoura, você deu uma tesourada, tirou aqui. Mas tua tesoura tá cega. Porque ele mastigou em volta. Entendi. Abriu casca. Aqui entrou chuva. A tesoura não afiada é um problema pro pêssegueiro. Porque tem que tirar ela bem afiadinha, o material. Então, aqui, tá bem. Ainda tá cedo de podar, porque as gemas vão querer acordar logo, ó. Tá inchado, ó. Flor e flor no meio é o galho. E tá bonito. Sempre o pêssegueiro... Deixa eu abrir flor primeiro. Não vamos podar hoje. Eu vou amarrar depois um barbantinho. Onde você vai podar. Esse aqui você tira fora. Você deixa essa aqui pra fora. Sempre a terça... Uma terça parte da ponta pra trás, você tira. De todas as varas. De todas as varas. Tem que encurtar. Se você não encurtar um pouco, esse corte que você dá, você desperta a flor. Faz o outro. É. E além de tirar a broquinha, que a borboleta põe sempre na ponta, que é normal no pêssegueiro. Ó, pode ver. Isso é uma broquinha. É normal. Todo mundo tem isso, ó. Ela fica aqui dentro, a broquinha, e ela vai embora. Então, um dos motivos que se tira a ponta, é que a broca sempre vem na ponta. Mas não é pela broca que se tira. É pela broca e é pra ela despertar com a tesourada. Puxa, a borboleta é um problema, né? Não, tá na natureza. A natureza é dela. A natureza é dela. Então, aqui tá precisando, ó. Tá bem puxado. Ó, Virgílio. Olha aí, Carlos. Ele colocou esse ganchinho que não machuca a casca. Tá bem arrumado. Tá bem aberta, não mais do que isso. Porque se você puxar muito pra querer abrir ele, o pêssegueiro racha aqui, que a bandeira é mole. Então, cuidado. Quando for mexer, bem suado. Só isso. Esse aqui é a segunda safra. Então, tá bonito. E repara. Tá mais no vaso. Não lembro lá. Sim, então. Mas olha bem. O que você tá olhando de certo ou errado aqui, ó? Aqui já tem uma coisa errada. Uma coisa. Aqui não vamos tirar já. O pêssegueiro tem que ter um tronco único. E aqui abrir uma pernada, tá certo. E uma pernada pra cá, tá certo. Podia ter a terceira pra cá. Três pernadas. Essa do meio nasceu lugar errado. Isso aqui. Nasceu errado. Se ele puxar, Sérgio, não daria... Não, ele tá torto. E além do mais, olha o aspecto da madeira. Olha pra cá, ó. Olha como ele tá condenado, ó. Olha o aspecto do material. Olha aqui. Olha aqui. Todo poder. Olha aqui. Olha aqui. Tá todo necrosado. Olha aqui. Deixa eu ver, né? Então, como ele já tá necrosado... É canivete que a gente passa, tá? Pra limpar. Não é pra ter dor, não. Tem que limpar, tirar o necrosado. Aqui não tem muito o que fazer, porque aqui a madeira toda já tá contaminada. Então, já tira já. Não, vai tirar. E vê que os brotos... Vamos tirar. E veja que os brotos normais, porque faltou pulverização esse ano nela, você vê que ele abriu um monte de ferido. Olha, ó. Isso não pode ocorrer. Olha aqui. Mas aqui é cúmulos, né? Então, cúmulos. Não é o caldo. Não, cúmulos. Resolve. Talvez você passou pouco. É. Você pulverizou muito pouco. Acho que é muito pouco. Uma a cada dois meses. Ah, não. É duas por mês? Duas por mês? É, 15 não. Por isso que a tua planta tá ficando assim. Deixa eu pegar minha tesoura. Aqui nosso jor... Eu sabia que ia ter uma tesoura hoje aqui. Não, mas se preguiçar também, ó. É só dar um pulinho ali. Minha tá afiada. Olha, o rosto já vai mudando já. Tem a calda bordolesa? Tem. Eu tenho tudo. Agora sim, já chegou a ferramenta mágica ali. É, uma tesourinha resolve. Mas aqui a gente quase não vai brincar hoje, que tá tudo organizado. As trocas aí que contou no passado. As alejeiras também. O bequino tá tumultuado. O imoeiro lá. Tá tudo brotado. De flor? De flor. Então, começa. Já é o segundo ano. Tão pegando força. Só esse aqui que não... Não, esse aqui é meio preguiçoso. É? O siciliano é meio preguiçoso. Ele tá demorando. Então, aqui, ó. Pedro, veja. Aqui não tem mais sentido, porque ele tá todo contaminado, ó. Tá todo. É só você olhar. Então, esse aqui. Você pode pôr aqui. Chegou bem que ele já tá bem aberto, mas tudo bem. Aqui, ó, a tesourada, ó. Melhor jeito que ele entra. Se fizer o serrote. Não, aqui tá bem que serrote, ó. E aqui, uma tinta latex. Repara que a tesoura tá bem renta e não rasguei a casca em volta. É. Porque se rasgar a casca, se a tesoura é ruim, ele começa a ficar daquele jeito ali, ó lá. Aquilo ali foi tesoura cega. Entendi. Isso aqui foi tesoura cega, ó. Provavelmente aqui também. Lascou. Aqui, ó. Tesoura cega, ó. Olha como já necrosou. Se tivesse tirado assim, passado o latex, ele não tava, ó. Pode ver que aqui não cicatrizou em volta, ó. Porque a casca foi arrancada. Porque a tesoura tava cega. Lá passa latex ou cauda? Aonde? Não, ali, ali como ele tá bem arrumadinho, lá pode ser latex, ó. Isso que tá vindo pra cá, ó. Isso aqui é a ponteira, ó. Isso aqui cai fora. Porque continua pra cá a planta, ó. Pro teu nariz, ó. Aqui. E todas essas varetas que tão bem posicionadas, você tira só um terço dela, ó. Não mais do que isso. Ela tá boa pra dar fruta, ó. Um terço dela, ó. Ela tá bem distribuída, viu? Essa planta. Deu sorte. Então a conta... Porque ano passado a gente encurtou bem ele, né? É. Você vê quando você orienta num ano a planta? Ela vai, né? Ela... Ela no ano seguinte você tem pouca poda. Aqui nós... Óbvio. Tudo aqui chama brindila, onde vai dar as frutas, ó. É. Tem uma guia principal e as finas que nasceram ano passado. É aqui que vai dar a fruta, ó. É nessas. Então a conta é um terço, Sérgio, no caso? Um terço. Um terço. É a base. Não mais do que isso. Veja, aqui é a mesma coisa. Aqui nós temos, ó. Duas, três. É. Aqui, olha. Abriu aqui, abriu pra lá e abriu pra cá. Então, poderia deixar todas elas, porque ela tá baixa ainda. Poderia? Poderia, ó. Já tá bem posicionada. Aqui tira. Ó. Poderia fazer assim? Poderia. Aí você falou assim, Sérgio, eu tô achando aqui que tem vara demais. Então, você deixa esse que é encompridamento, quando que vem. Este aqui, tá demais, ó. Pronto. Uma vara pra cá, uma pra lá. Uma pra cá, uma pra lá. E ao longo dela crescer no tronco, é sempre assim. Uma vara brindila pra cá, uma pra lá. Uma pra cá, uma pra lá. Deu pra entender? Ela tá bem formada. Porque ano passado a gente meteu a tesoura. É, a gente formou. Você vê, se você olhar bem mesmo, é essa aqui, ó. Essa prolongada. Olha bem aqui de trás, Pedro, ó. Essa brindila tá mais bonita. Porque as gemas tão mais bonitas. As de três, ó. Aqui tem duas, três, quatro. Essa aqui tá muito fina. É. Tá mal posicionada. Então, olha onde a gente corta, ó. Não deixa toco. Não é isso. Um pro lado direito, um pro lado esquerdo. Então, você vê, ela tá podadinha, embora a florada ainda vai abrir. Mas estamos podando mais pra você ver. Tua planta tá muito bonita. Você viu que ia fazer uma poda correta do ano passado. O ano seguinte, que é agora, ela fica mais bem aberta. E aqui no meu, o calbão, porque ela pega o sol. Não tem nada a ver do que no vaso. Aqui é a mesma coisa, ó. Repara. Aqui nós temos... É, aqui seria o prolongamento, tá? Que é a guia mais grossa. Tá vendo que aqui é normal do pencegueiro abrir em dois numa certa hora. É normal. Mas, repara que aqui é a guia principal. E essa, que é legalzinha, ela tá perto aqui dela, ó. É. Daqui a pouco ela vai engrossar, vão começar a brigar. Olha, como tem uma pra cá, uma pra cá, essa é demais. Ela tá errada. Sai aqui, ó. Alivia a planta. E aqui é a mesma coisa, ó. Tem que ter cuidado com ele. Aqui é a mesma coisa. Embora tenha umas feridinhas abertas, mas vai ter que tratar. Aqui é uma outra brindila. Aqui tá bem posicionado. Aqui também tá bem posicionado. Porque estão lados opostos, lados opostos. Guia de continuação. Só uma coisa. Essa cinta, ela tá bem colocada. É que ela, essa aqui, nasceu pra cá. É. Nasceu pra cá. O correto dela, era ter nascido pra lá. Mas como ela tá baixo, deixa esse ano aqui pra dar quatro pêssegos. Como aqui vai brotar coisa nova esse ano, com certeza. Aí. Alguma coisa vai brotar aqui, ó. Pra você. Aí ano que vem, mete a tesoura aqui, tira esse torto. O que tá vindo pra lá correto, vai pro sol. Por enquanto, deixa que ela tá baixa. Se ela tivesse alta, eu já ia meter a tesoura aqui embaixo. Mas não é o caso. E a sequência, ela dá a flor e depois vem a fruta. A flor, a flor é a fruta. A fruta é isso aqui, Pedro. Quer ver? Deixa eu ver. O que é que você me sai? Eu não sei. O que é que tá pequeno? Aqui dá pra ver, ó. Mais ou menos. A fruta. Olha esse do meio aqui, ó. Aqui em volta, ó uma minhoquinha branca aí no meio, ó. Que eu já vou afecundar. Essa minhoquinha branca aqui, ó. Ó, Virgílio. Essa minhoquinha fininha, branquinha, é a fruta. Já é a fruta. No centro da flor. No centro da flor. E agora é a época, né? É. Normalmente, a poda dela, da pessegueiro, sempre é quando abre a florada. Mas como nós estamos aqui pra mostrar, não é muito grave podar agora, não. Mas o correto é sempre quando abre a florada, entendeu? Então, no caso, ainda vai abrir a florada mesmo. E todos esses, todos isso aí são... Vai, vem cá ver. Não, por aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, Virgílio. Aqui é a gema de três. O que que é três? Do lado é flor. Do lado é flor. O do meio fininho, parece uma ponta de agulha, é o galho que vai vir no ano que vem. Será esse galho? Eu ia falar que esse é um bom reprodutor, né? É um bom reprodutor. Outro aqui de três, ó. Uma flor aqui, flor aqui. E o do meio fininho é a gema vegetativa. Porque tem borbulha de um só. Ó, aqui tem um só, ó. Esse aqui sai a brindilha que se fala. É, a brindilha é o que vem do meio, a da gema da três, ó. Aqui tem uma só. Aqui tem duas só. Quando você for tirar, fazer o enxerto de borbulha, que nós já mostramos um monte... Esse de três é muito bom. Você jogou? Aqui. Deixa eu pegar um só. Peraí, só qualquer um aqui. Deixa eu pegar um. Já peguei, já peguei. Então, mais pra ele ver o que é. Toda a gema que a gente tira, a borbulha, isso se chama borbulha. Ou chama gema. Gema, borbulha, o olho. Esses três juntos. Toda planta tem isso. Tem planta que tem três, tem planta que tem um. Mas tudo chama borbulha. Se você for tirar... Digamos que aqui é um pêssego que você viu, que é um pêssego vermelho que você gosta. Você mora aqui do lado. E você tem um pé de pêssego lá que você não gosta, porque é um pêssego sem gosto. Nessa época de maio pra junho, é a época que você faz o enxerto dele. Seria o quê? Você viria nesse pé, ela em dormência, como está ainda. Você aqui embaixo, faz um pique embaixo. De cima pra baixo, você tira isso aqui. Segura aqui pra mim. Faz de conta que isso aqui é o galho do teu pé. Você vai pegar essa borbulha aqui. Segura. Bem mais pra baixo, sem a parte de baixo, onde tem casca. Qualquer lugar, ó. Aqui. Eu vou abrir aqui uma janela. O que eu tirei aqui... Ó, eu tirei uma casca daqui, ó. Não tirei? Tirei. Você leva isso aqui e faz isso na tua casa, ó. Vira pra lá, por favor. Vem cá, Virgílio. Vem cá. E aqui você amarra, amarra. Põe um plastiquinho. Isso é encher de borbulha. Então, em várias varetas do teu pesco, que você não gosta... Esse processo. Você tira a borbulha. Numa vareta dessa, das suas, pode ser três borbulhas. Uma aqui, uma no meio, uma na ponta. Em cada vareta? Em cada vareta. Você faz várias no teu pé. Pra você mudar o pesco que você não gosta, que é o teu pé, você põe a borbulha disso aqui. Aqui é borbulha doador, aqui, ó. Três olhos. De um não serve. Ah, tá. É de três. E o terceiro, ó, aqui tem dois. É, que o do meio vai... Defeituoso. Aqui tem três. O do meio é fininho, igual a ponta de agulha, não é? Uhum. Tá certo. Porque tem borbulha de três gordos, inchados. Não. Tem que ser dois gordos do lado e um fino no meio. Esse fino que vai sair a madeira que você quer. Entendi. Entendeu? Então, é isso. Então, agora é a época de fazer enxerto de pêssego, nectarina, ameixa. Mas aí vai nascer esse figo lá, nasceria onde ele pôs. Isso. Vai nascer o que ele quer. Mas os outros continuam a normal. Então, aí, num pé, ele faz vários enxertos de borbulha. Vai brotar vários. O que brotou, digamos que ele fez borbulha aqui. Acabou de fazer borbulha. Aqui, ó, tá meu dedo. Faz de conta. Fizemos de borbulha aqui, baixo. Daqui pra cá, é todo o peso que ele não quer, não é? É. Então, ele fez um aqui e um aqui embaixo. Tá. Fez duas borbulhas. Digamos que o de baixo brotou aqui na primavera. É isso aqui, ó. Faz de conta, ó. Aí, esse galho vai ser tudo novo. Brotou. Brotou na primavera, ó. Ele tá assim. O que ele vai fazer em setembro, outubro? Mete a tesoura aqui. Aí ele vai criando novo. Substitui o novo que ele quer. Aí prevalece o que ele quer. Prevalece. E tudo que era o antigo, você tira com a mão. Vai brotar aqui galho da madeira velha. Do pesco velho. Vai brotar. Você tira. Você só quer o que vai nascer da ponta pra cá. Aí você faz um aqui assim. No cheiro baixo. Em dois, três anos mudou tudo. É. Na mesma planta. Normal fazer isso. Ou na outra hipótese também, né? Aproveitando o Sérgio. É de você variar. Você ter duas qualidades ou até mais no mesmo pé. De pesco diferente. É normal fazer. É normal fazer isso. Você pode ter aqui uma variedade de pêssego. Nessa pernada de baixo você faz outra. Aqui você faz outra. À vontade. Pêssegos guias diferentes no mesmo pé. Isso se faz há mais de cem anos. Agora, essa guia que não ficou enxertada, ela vai continuar produzindo pêssego indesejado. Ela é o que é. É o que ele comprou. É o que ele... É o que é. É o que é. Eu... Eu... Eu vou encurtar um pouco. Ela está bem machucada. Eu vou ser obrigado a cortar um pouco mais curto, viu? Ela está muito machucada. Ela está muito machucada. Ela é muito machucada. Só para tirar o machucado dela. Não tem jeito. E ela volta. Meu pêssego vai ficar nada. Melhor encurtar ele. Olha quanto poder. Essa é a hora que a gente dá o poder tem. Não. Dá o close na... Não tem uma opção. Olha aqui, ó. Vou pegar só dois. Repara o aspecto delas. Vê se você pode manter essas madeiras. Olha bem, ó. É. Está bem enxutiado mesmo. Ela vai comer o pé todo daqui mais um ano. Mas aí... Às vezes tem que encurtar mais ainda. Ela vai conhecer. Ela vai continuar? Muito forte. Esse olho aqui de baixo, que eu deixei virado para o chão. Aqui vai vir um galho vegetativo novo. Sem essa doença. E vai ser o prolongamento. Isso vai explodir, ó. Por isso que eu deixei o olho para fora. Para o teu nariz. Eu não deixei. Eu não podei. Olha, repara. Vem para cá, viu gente. Ah, foi estratégico esse, né? É. A gema para fora, para ele vir aqui, eu podei ir aqui. Pode ver que eu não podei ir aqui. Esse que está virado para cá. Ia nascer torto. Tá. Eu deixei o mais bonito virado para cá. Para isso brotar assim, ó. Em julho e agosto, ó. Nisso aqui, ó. E ele já vai dar fruto. Não, fruto já vai dar nesses de baixo aqui. Tem três gemas. Aonde você vê que tem três gemas. Mostra com o dedo para mim. Aonde tem três gemas. Aqui. Os dois do lado é fruta. Os dois do lado. São dois pêssegos. Dois pêssegos. Onde tem três gemas. Aqui. Pêssego de um lado, pêssego do outro. Aqui tem duas. Onde tem três gemas. Tem duas. Uma delas pode ser flor. Até a sininha tem pêssego. Onde tem três gemas. Quando estourar, quando abrir a planta, você observa. Três aqui. Aqui. Aqui, três. Fruta, fruta. Então você vai olhar. Olha, aprenda a olhar o tipo da gema. E o que ele vai acordar em julho para agosto. Flor ou fruta? Aprenda. Vai olhando a gema. Vai olhando os olhos. Treina o olho. Vocês têm que treinar o olho. É porque se a gente não aprender isso... Não, você tem que entender o hábito da planta. Se você não entender a borbulha, qual é a fruta, qual não é, que você vai podar no que vem. Vai podar errado. É, pronto. É isso. Vai jogar fora a fruta. Você tem que entender a brotação de agosto, setembro. Olhar a árvore que está brotando. Onde que deu a fruta. Olha aí. Esse aqui está legal. Por que eu não abaixei mais? Porque aqui está muito bonito. Deixei ele. Agora fazer uma brincadeira. Aqui também tem gema. Poderia encurtar mais? Poderia, mas ele está razoável. Vai sair um galho bonito. Se eu segurar um pouquinho os galhinhos aqui. Seu nome mesmo, desculpa. Manolo. Seu Manolo. Por favor, pede para mim. Qual é o pêssego ou qual é a flor? Gema de três. Você consegue enxergar três pontinhos? Uma pequenininha no meio. Uma do meio é o galho. Tá. A lateral é flor, a lateral é flor, que seria a fruta. Tá. Duas frutas. Ah, tá. Ele dá duas frutas. Olha o fruta. Olha aqui. Gordinho, flor. No meio, fininho, galho. Do lado, flor, gorduchinho. Um pêssego e um pêssego. Entendi. Se vocês não entenderam o hábito de pêssego, nectarina, ameixas e etc. Como é a gema de produção, pera, maçã, são diferentes. Se vocês não olharem e não saberem qual é vegetativo e qual não é, você vai podar o quê? Vai podar o quê? No chute? E a folha? Quando vem a folha verde? Já, já. Já, já. Ele começa a acordar. É que aqui é um pouco mais frio do que a capital. Então aqui demora um pouco mais. Então veja. Olha. Isso aqui me incomoda, porque ele está podado, tinha dois galhos aqui, foi podado aqui, podado aqui. Vê que ele está bem machucado. É. Não está machucado? Mas por que eu não tirei ele aqui? Eu poderia tirar esse para lá, estava certo. Como a vara está, embora judiada, mas está bonita, quantas borbulhas de três nós temos aqui, ó? Vamos contar. Uma borbulha de três. Duas. Duas. Três. Três. Quatro. 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 Aqui está indicando que já tem mais ou menos seis pêssegos. Bonito. Por isso que eu não tirei ele aqui, embora ele está feio. Vamos tirando que vem. Por quê? Porque aqui vai nascer galho bonito agora na primavera. Vai nascer um monte de galho. Sérgio, um... E tudo que nascer aqui para dentro, que ele nasce um monte para dentro, tira tudo com a mão. Nada para dentro, nada para dentro. É para fora. Não esquece. Sérgio... Se você deixar crescer tudo que é para dentro, ano que vem tua planta está tomutuada. Um galho como esse, ele aguentaria seis pêssegos até o final? Ele é flexível. Olha aqui. Olha aqui. Olha aí, olha. Não precisa escorar, não. Não, não. Já está bem arrumadinho. A tua planta está bem arrumadinha. Mas em termos de nutrientes também... Não, aí vai fazer o churume normal. Eu pus quarta-feira. Puberização. Quarta-feira. Puberização com algum adubo foliar mês sim, mês não. E o cúmulos, que... E o tratamento agora é para cicatrizar um pouco essas feridas, né? Olha a ferida aqui. Eu preciso fazer a cova esse ano. Não, não precisa. Não? Não precisa. Se você usar só churume regando em volta... É, estou pondo nessa distância aqui. Já chega, já chega. Não precisa mais nada não, Pedro. Olha como ele está melado. Está necrosado. E ele de vez em quando... Abre a mão. Ele fica uma gosma. Uma gosma, lógico, lógico. A madeira está sentindo. Falta tratamento. Sim, olha. Todo lugar que você está vendo o preto necrosado, tem que dar uma raspadinha. Olha aqui, olha. Tem que raspar. Depois você... Não, você não. E quem tem mil pé? E quem tem mil pé? E quem tem mil pé? E quem tem quentes pés profissional? Pensa que a vida dos caras é mole, né? Não, não, Miguel. Mas está legalzinho. E raspa tudo manual? Raspa? Não, coisa ruim é manual, uma escova na mão e olhar ferida. E depois se acompanhando o resto do ano... Não, não, é quinzenal. Quinzenal o cara volta no pomar olhando todas as plantas. O ano todo não para. Pomar não é brincadeira, não. A gente vê a fruta no supermercado... É, parece muito fácil. Eu mudei e ela estava lá, mas ia fazer muita sombra. Pois bem, ela está bonita, ela está recuperando. Você tirou essa? É, não, ela está feia. Seu Manolé, essa é a hora que a gente chama o dono da planta. É, não é que o Pedro fica triste. Não, está dando sinal que está querendo. Aqui já tem uma florzinha. Nós suplamos cinco garanjas boas. Então, esse ano a tendência é melhorar um pouco mais.